E aí Eu não faço Ah menos um Tu andas onde também Sei que tu andas aqui Vou plantar para o long Quem tiver vp... Ah pois ta Queres o que? Vá chavalinho Quem tiver vp fique no long Toma lá Vá chavalinho Vá chavalinho Não toma Vídeo Vídeo também Tá no set é ultim Toma lá Vá chavalinho É É só de É de É de É de É de É de É de Desculpa 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 Es buba Tá caro Entrou pastei I'm Flowing Smoke Flowing o dashback Na casa que ele anda Uau, ganda smoke GANDA SMOKE Ele não vai fumar, ele é um grande mapa Mas não podes fazer Não podes fazer, né? Não podes fazer, né? Teste, tang E a cara? Mas as as elas... Toma! Não pode aparecer um caixa Não vai explodir NAR SPLOAR Eu vi as duas fases, ele tá maluindo. É surdo meu filho? É surdo meu filho? Um amarelo, um amarelo, um amarelo, um amarelo. Um amarelo, um amarelo. Oh, para aí, percebe se a tua pizza é grande? Ui, puta de pizza. Ui, que puta de pizza tão grande, caralho. Olha aí! Estão no choro. Estão no choro. Estão no choro. Vamos, siga! Para cima dela. O que é que você vai fazer? Não vejo nada. Um amarelo, um amarelo, um amarelo. Um amarelo, um amarelo, um amarelo, um amarelo. Um amarelo, um amarelo. Eles não viram. Tá, amarelo é a minha avó. Outro amarelo, outro amarelo. Um amarelo é um amarelo. Está ali um no amarelo. Estão aqui Estão lower Cuidado Cuidado ai Dois pés dentro das chandálias de Moisés Apoisei Osul, osul, pica a dele Pica a dele Dois pés dentro das chandálias de Moisés Apoisei Apoisei É a nozcope no outro! O caralho ta no mido Por que não vim com ele em casa? Vai pra sair Leo Ai que cais tona ai que boa Mesmo dia em que eu nasci Mas que jogo quão fácil Agora sim Agora sim a malta Todos já vim por aqui E... More corn Bem andada Ai mano Agora não morra não quero fazer assim Agora anda misclick né? É a mina Olha eu tenho uma faixa Tardado Não morro Não morro pa não quero fazer assim Tranquilo matar para não morrer Ah no short! Xina 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 Tenho dose de vida aqui Ai sim pa O que é? Vocês picam Ai capa vocês são todos burros É a última É a última É a última Que não se compa a ver É a última É a última Não se compa a ver Que vai por aqui '' DIE'' ''TÃO BARRAR DE KAPA'' ''sura'' ''oh na 10 capa'' carai' ''Mas vai ser o meu mal outro..." ''FORCE'' ''Polta que o casaco da leve'' ''DEVIDA PUTA QUE ME DEU DE ATECAR D했%o!'' ''DEVIA MOooORRRE, COMPAR NO COA'' Ahhh... A bela p'u caralho... A desculpa ao Lama, foda só! Não gosto de ser uma aluna assim, acho. Mas mesmo... Foda-se pá! Esse core não a morrer! Volta... Siga-se garota de vocês... Tão a pelear! Vou spawn Epa, o Wata sem player push short WTF Merda Tchau, tchau.